Citroën C3 1.4 2010, tá? Se vocês repararem, o mesmo motorzinho do Peugeot aí que eu já mexi aqui. Mas vamos lá. O que que tá acontecendo com esse carro aqui? Ele pegou agora esse carro na troca daquela Ranger preta. E... O que que ele falou aqui? Ele veio lá do Santa Catarina com esse carro rodando normal e chegou aqui em Foz. Ele foi fazer uma curva, deu um estalo e o carro não desenvolve mais. O que que não desenvolve? Você bota a marcha, vai acelerando devagar e o carro vai desenvolvendo. Se você enterrar o pé pra poder demandar mais potência, a rotação do motor sobe, mas o carro vai desenvolvendo bem devagarzinho. O que 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 você sintoma de quê? Você sintoma de embreagem patinando. Por que embreagem patinando? Quando vem a carga do torque, ela não consegue frear no disco ali porque o disco da embreagem tem a função de frear. O platô pressiona o disco sobre o volante, freando. quando você aciona você libera não quando diz que está gasto ou a moda para toda estourada ou rolamento também está ruim ele não consegue fazer esse efeito de frenagem no platô para rodar o do volante com o disco rodar o conjunto todo por isso que desse problema quando vem torque ele patina então o que tem que ser feito aqui tem que ser tirado o separar da caixa que tirar a caixa de campo fora tira isso aqui tira o que está no meio atrapalhando tira caixa de campo fora e troca o sistema de disco o sistema de embreagem disco platô e rolamento eu passei para o dono o valor da peça uma peça look dessa aqui gira e na casa dos 450 reais marca look tá que embreagem tem mais uma mão de obra aqui que é metade de um dia então fica é onera o valor da troca da embreagem então eu dei a opção pra ele de colocar um recondicionado porque se ele for passar o carro pra frente eu não como uma peça reconhecionada não possa garantia então que eu posso fazer como eu conheço o pessoal que condiciona embreagem aqui em fós que eles fazem primeiras embreagem cerâmica eu posso passar o serviço pra eles caso o dono queira ou se o dono não quiser eu mesmo faço aqui arranca o câmbio é troca embreagem e o que precisar né eu acho que eu tô patinando aqui ó o carro em marcha segunda marcha lá embaixo o pé carro embreagem tá vendo lá eu vou cravar o pé agora ó e o carro girou e foi embora como se tivesse com o pé embreagem só que eu não tô com o pé embreagem ó o pé embreagem tá livre ó de novo ó ó viu a rotação sobe o carro não vai quando vem o torque do motor um pouquinho mais forte a embreagem eu não aguento